Os cômodos de uma moradia As residências são diferentes e os cômodos também são divididos de formas diferentes. Então nós devemos lembrar que existem casas grandes e existem casas pequenas. Mas todas as casas são divididas em cômodos. Observe esta casa aqui. Ela é uma casa grande. Ela tem três andares, tá vendo? E existem aqui nesta casa muitos cômodos. E nós vamos falar sobre os cômodos. Na cozinha. Quais são os móveis? E o que nós temos na cozinha? Temos geladeira. Temos mesa, fogão, armário, micro-ondas. E outros equipamentos também, como sugar. Na sala. Quais os móveis da sala? Nós temos sofá, nós temos televisão, nós temos estante. Quarto. Quais são os móveis do quarto? Nós temos guarda-roupa, cama, espelho, criado mudo, abajur. Olha só quantas coisas nós temos no quarto. Banheiro. No banheiro nós temos o chuveiro, o vaso sanitário, a pia do banheiro, o espelho. Algumas casas possuem lavanderia. Na lavanderia nós temos a máquina de lavar, o varal e o armário também, né? Que é para guardar os produtos de limpeza. Agora que nós já vimos as partes, os cômodos da casa, chegou a hora de fazer as atividades no nosso livro de geografia. Vamos lá? Tchau. Tchau. Tchau.